Boa tarde seu Jusceli, vai um abraço pra tu Eu vim lá do Paraguai, que é a terra deste xiru E eu quero fazer uns versos aqui em Foz do Iguaçu Aqui em Foz do Iguaçu, e tu sabe não ser covarde Hoje não é aniversário da mãe Amanhã é com certeza mais tarde E tu sabe que vem em Foz do Iguaçu Mas vamos comer carne mais tarde Vamos comer carne mais tarde E eu de ti sempre fui fã Porque você é meu irmão Sei que nunca foi tanta Vamos comer churrasco hoje E vamos comer amanhã E vamos comer amanhã Isso não é brincadeira E tu sabe que comigo Tu enfrentou uma besteira E se comemos amanhã Pode continuar semana inteira Pode continuar semana inteira Isso que não nos dê desgosto Porque eu trago alegria estampada no meu rosto E o aniversário da mãe amanhã Que é o 12 de agosto Que é o 12 de agosto Isto é uma realidade A mãe vai estar de aniversário amanhã E ela está no meio da idade Vamos desejar para ela Saúde e felicidade Obrigado Ximango Obrigado Ximango Tá tomando o que Ximango? O que tu fez aí Ximango? Fabiano, um verso? Fabiano Saúde e felicidade E tu sabe lá de além E eu canto contigo Mas tudo que me convém E ela faz 77 Mas só ano que vem Mas somente é isso é verdade Somente no ano que vem Mas hoje ela já recebeu Os nossos parabéns E ela está muito nova Está começando a recém Já completa os 76 Tranquilo passará do 100 E ela vai passar do 100 Se Deus quiser Valeu Ximango Tchau